Aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. O melhor de tudo aqui é a escolha de vocês. Vocês pediram embora hoje de Parabelum. Gil, produtor, dá o sim. Bora lá reagir. E? Parabelum Vai tremer facinho quando vê Dois magrinhos signa, dublou de 6G Quarte quadradinho igual Cauã, pro CV Esses dias me ligou, falou que amor tem nada a ver Contra nós quente, o terror nenhum Não existe monstrão contra os Parabelum Contra nós vent, o volta nenhum Não existe monstrão Yeah, uh Tipo meu pai no voyajão azul com troco Grandão Leblon Quem tá mais alto toma menos toco Mas de oitão, social, cintão de couro Camisa de botão, dois aberto e mostra o zoro Nós que nunca teve predicado Mas não faltou quem quis ver nós prejudicado Hoje com o coração modificado E se passou solidificado De sozinho ter ficado A sombra no V Na bola da vez Tarde demais pra nós bolar alto plano Passando pelo corredor polonês Vendo os amigos se afoga nesse pântano Tem sangue no jaco do meu peixe Eu tô olhando a luz da rua através do feixe A vizinha que me viu sair de bike E voltar de caranga se atacou e ligou pro Deike Estava menor, corró não compensa Se importa com que lucra, não com que eles pensam Ataca os maior, mesmo que não vença Os bons ainda andarão na sua presença Papo de milhão, agora só ideia quente Acesso remoto pelo note do gerente Gordinho, ex-magrela, então bate de frente Guga na doblou, vindo os funk consciente Vai tremer facinho quando vê Dois magrins, signa doblou de CG Corte quadradinho, alcauã pro CV Esses dias me ligou Falou que amor tem nada a ver Contra nós quente, terror nenhum Não existe monstrão Contra os parabelo um Contra nós vento, volta nenhum Não existe monstrão Salve Gil Gente, que delícia de música, cara Amei, sensacional É isso aí mesmo que ele fala, cara Não olha pro lado e segue em frente Foco, fé E nunca esquecer de onde você veio Que você vai conquistar tudo o que você quiser nessa vida Eu sempre falo isso com vocês Não liga pro próximo Não liga pro que o outro tá falando sobre você Porque, cara No fim das contas Você vai ver que é você contra você mesmo É só sobre sua evolução Isso que vai te ajudar Se alguém na vida conquistar aquilo que você tanto almeja É você evoluindo Você próprio Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Amei essa música, cara E é isso aí Quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal Já se inscreva Já deixe seu like Já ative aqui o sininho de notificação Porque a gente tem vídeo novo todo dia Quando você ativa o vídeo Sai aqui no canal E chega diretamente pra você Quem quiser conhecer mais um pouquinho a Dani Já sabe Minhas redes sociais estão aí embaixo É só arrastar pra cima Um beijo E fiquem com Deus E fiquem com Deus